Colocando para gravar novamente. Está gravando? Está gravando. Então, a pergunta do Pedro foi se o CERN e o Fermilab conversam entre si, se o pessoal troca informações, e troca bastante informação, sim, com outros pesquisadores, de maneira geral, em todos os centros de pesquisa. Então, esses produtos derivados são coisas que surgiram da pesquisa para se estudar a física de partículas, e que, obviamente, os experimentos não foram feitos para isso, mas que acabam gerando muita coisa. E, claro, a coisa mais impactante que veio dos experimentos é a internet. A internet surge no CERN no final da década de 80, começo da década de 90 do século passado, e, hoje em dia, ninguém pensa em viver sem internet. Mas a gente viveu sem internet, a gente que é mais velho viveu, e faz uma diferença danada. E, na verdade, foi desenvolvida que era para facilitar a comunicação entre os físicos, e por físicos, aí entenda físicos, engenheiros, cientistas da computação, todo mundo envolvido nos experimentos, para facilitar essa comunicação. Por quê? Exatamente porque as colaborações são internacionais, porque existe essa troca de informação de pessoas de país para país, e não dava para ser por carta. Carta demorava uma semana ou até mais, não dava para ser por filme. Era tudo muito complicado, você começa a esbarrar, são coisas maiores, que nem você mandar um rolo de filme. Era complicado que era barrado pelo controle de fronteira, polícia federal e uma série de coisas. Então, a internet foi desenvolvida exatamente para facilitar essa comunicação entre os físicos. e-mail já vinha sendo desenvolvido desde o início da década de 80. Eu ganhei a minha primeira conta de e-mail no CERN em junho de 1984. Ninguém aqui era nem um átomo na molécula de DNA ainda, né? Mas o e-mail começou a ser desenvolvido com a IBM, junto com o CERN, para facilitar a comunicação entre as pessoas. E mais tarde, então, veio o desenvolvimento da internet para poder enviar não só mensagens escritas, mas você poder compartilhar gráfico, poder compartilhar imagens diversas, você poder compartilhar, começar a ter conversa. Então, aos poucos, eles foram desenvolvendo as conferências por telefone. E durante vários anos a gente teve as conferências por telefone, até que chegou nas videoconferências como a gente tem agora, né? Então, isso foi sendo mais e mais desenvolvido para a gente poder trocar gráfico, poder trocar programa de computação, discutir, fazer reuniões, todas essas coisas. Então, eu acho que de todos os produtos envolvidos, gerados no CERN a partir da pesquisa em física de partículas, o mais impactante é, sem dúvida, a internet. Para quem não conhecia, o WWW vem do World Wide Web, quer dizer, uma teia tão grande quanto o mundo, quer dizer, uma teia envolvendo o mundo, que era essa ideia da internet, conectar o mundo todo. Bom, além disso, acho que pouca gente sabe que a touchscreen foi inventada no CERN e patenteada em 1973. E ela foi desenvolvida para que o controle do feixe, de toda a estabilidade do feixe, dos campos magnéticos e tudo mais, fosse mais rápido. Então, você tocando na tela, você faz pequenas mudanças e controles e acertos do feixe, do que você batendo num teclado. No teclado você tem a reação mecânica e eletrônica, tocando na tela, essa reação da máquina para o controle, ela era muito mais rápida. E quando foi patenteado, todo mundo considerou que aquilo não ia ter nenhuma aplicação. Ah, era bom ali para o pessoal do acelerador, mas não ia ter mais nenhuma aplicação. E mais tarde é o Steve Jobs, que compra a patente, compra a licença para usar para o desenvolvimento do iPhone. Mas a descoberta da touchscreen é começo da década de 70, do século passado, quer dizer, tem 50 anos. Bom, claro, toda a parte dos detetores de medicina nuclear, os detetores para tratamento, para exames não invasivos, eles vêm do desenvolvimento dos detetores de física de partículas, porque você detetar o raio-x, é uma detecção de partícula, a gente tem a dualidade onda-partícula, então é o mesmo processo de detecção de partículas. A gente tem o que é chamado de PET-SCAN, que é tomografia por emissão de pósitron, você dá para a pessoa beber um remédio onde nele tem misturado átomos radioativos, átomos que emitem pósitrons. Então, a gente sabe, por exemplo, no caso da tireoide, que a gente sabe que a tireoide absorve iodo, então, nesse remédio que a pessoa toma, tem iodo radioativo. Então, com isso, no momento que a pessoa toma, ou que é injetado na pessoa, você consegue detetar as emissões desse iodo radioativo. Então, você sabe o caminho que o iodo faz no corpo da pessoa. O que acontece? Se a pessoa tem um tumor canceroso na tireoide, o tumor canceroso absorve mais iodo. Então, você vê exatamente como é que esse iodo está sendo processado no organismo dessa pessoa e se ele está mais concentrado num determinado ponto da tireoide ou não. Então, com isso, você consegue saber se a pessoa está com câncer sem precisar dar uma injeção sequer na pessoa e sabe também aonde o tumor está colocado com grande precisão. Então, se esse tumor vai precisar de uma cirurgia, se ele pode ser tratado de outra maneira, se ele pode até ser operado ali com aqueles furinhos que o pessoal faz e coloca aquelas garras, até com controle meio robótico até, para poder fazer uma incisão com a menor invasão possível na pessoa, ou se aplica radioterapia ou quimioterapia, tudo isso. Então, facilita no tratamento da pessoa, facilita o diagnóstico, facilita o que vai ser, as decisões a serem tomadas para tratar essa pessoa. Então, essa detecção desse pósitron também é com um detetor de partículas, do mesmo jeito que a gente tem o calorímetro eletromagnético, que o Denis falou tanto, que é onde ele trabalha, o detetor é onde ele está mais envolvido, certo? A tecnologia para você detetar esse pósitron é exatamente a mesma quando você faz um calorímetro eletromagnético. Vocês estão vendo aqui a foto de um PET scan? Esses cabos que vocês estão vendo aqui, eles saem das fotomultiplicadoras que exatamente vão detetar os fótons gerados pela passagem desses pósitrons num detetor aqui, que tem uma quantidade grande de chumbo, mas ele está junto com o cintilador de tal maneira que esse pósitron passa ali, ele combina com o elétron, então ele produz luz, porque é matéria, antimatéria, e essa luz, esse fóton é detetado por essa fotomultiplicadora. Vocês estão vendo como tem vários? Como tem vários, a gente sabe dizer a posição onde ele foi detetado, e a partir disso a gente pode fazer a reconstrução de onde está esse tumor na tireoide da pessoa. por exemplo, a mesma coisa, o programa de reconstrução de tudo isso, ele vai usar a mesma tecnologia, a mesma base de construção do software que é feita nos programas de reconstrução de eventos que a gente usa nos experimentos de física de altas energias, exatamente para reconstruir a trajetória das partículas, a deposição de energia das partículas em todo o detetor que a gente tem. Bom, além disso, o Dennis comentou o Luciano e o Augusto que fizeram essas placas, o pessoal da COP está no Atlas, desde antes do Atlas, eles foram para o CERN em 1988 e começaram a trabalhar em projetos que depois de desenvolvimento de calorímetro, mas de calorímetro radrônico, que são os detetores que vão detetar próton, nêutron, jatos de partículas produzidos ali na interação e outras partículas que são formadas por quarks. E eles fizeram várias placas eletrônicas para a detecção da passagem dessas partículas nos diversos pontos ali do calorímetro. E aí essas placas foram desenvolvidas e depois foram feitas também pela indústria brasileira. Inclusive foram indústrias aqui no Rio de Janeiro e às vezes indústrias pequenas, mas elas foram desenvolvidas aqui, estão colocadas no Atlas, já sofreram upgrade, já foram substituídas até por causa da radiação e tudo mais, mas elas têm design, planejamento, tudo isso e fabricação 100% brasileira. Além disso, a gente usa muita rede neural e o grupo da COP, eles são especialistas em rede neural, inclusive um dos professores que começou isso, que é o Caloba, ele é uma das primeiras pessoas a se envolver com rede neural no mundo. Então, o que acontece? Todo esse desenvolvimento de rede neural feito para ajudar a separar ruído de sinal de interesse, para ajudar a identificar a partícula, melhorar a reconstrução de energia, medida de energia, determinação da posição da partícula, tudo isso faz com que sejam desenvolvidas novas redes neurais, novas técnicas neurais, novos métodos, até novas variáveis. E aí, o que acontece? O pessoal acabou se envolvendo em outros projetos, usando essas técnicas de redes neurais que foram desenvolvidas dentro do Atlas. Então, vocês viram quando eu comecei a palestra aqui, que eu falei que uma das pessoas envolvidas nas visitas virtuais é o Júnior, o Nathanael Moura Júnior, o Júnior fez tese de mestrado, ele fez engenharia na UFRJ, ele fez a tese de mestrado no Atlas, e inclusive o Júnior é o responsável de eu começar me envolvendo no Atlas, porque eles me chamaram, se eu pude orientar a tese de mestrado do Júnior junto com o Seixas, aí ele foi fazer doutorado na programação e produção de um sonar para a Marinha Brasileira. Então, nessa programação, nessa construção desse software de operação do sonar da Marinha Brasileira, ele usou técnicas que ele desenvolveu no mestrado para a melhoria da reconstrução da massa do bóson de Higgs. Claro que com as adaptações e modificações enormes que foram necessárias. Então, o doutorado do Júnior foi no sonar da Marinha, e aí agora ele voltou para o Atlas há um ano, um ano e pouco, passou no concurso da UFRJ, hoje ele é até professor da UFRJ. Então, também tem essa simbiose. E entre esses projetos aqui que usam essas técnicas neurais, está o projeto comandado pela... Ai! Meu Deus do céu! Essa médica que está sempre envolvida com toda essa parte pulmonar, está sempre na televisão, eu esqueci o nome dela de novo, que ela é a pessoa que comanda o grupo que faz pesquisa de tuberculose, inclusive esses estudos do problema de aparecer tuberculose na população mais carente, da gente ter presença de vários casos de tuberculose nas favelas do Rio de Janeiro, tudo isso. Eu esqueci do nome dela de novo. E aí tem outros casos também, inclusive para auxiliar leitos de hospital, como é que você melhor divide, organiza, modifica, e coloca as pessoas até para transferência, para movimentar a pessoa para diferentes hospitais e tudo isso, para otimizar isso, para a pessoa ter uma resposta bem rápida. Então, essas técnicas que vão sendo desenvolvidas, elas chamam a atenção e elas acabam levando a outros trabalhos, a outros desenvolvimentos, que, obviamente, quando se começou a fazer isso no Atlas, ninguém tinha nem ideia que isso daí podia ser feito. Aqui tem uma lista rápida dos pesquisadores brasileiros que estão envolvidos. Eu vou parar aqui. Aqui tem algumas curiosidades do LHC. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Gente, perguntas. Eu não vi se no chat tem alguma pergunta. Não, não tem. Oi, Pedro. Não, só fechar o raciocínio mesmo. Então, a rixa que tem mesmo, infelizmente, é só entre os governantes mesmo dos países. É, você tem algumas coisas que são patenteadas, algumas técnicas que são patenteadas na fabricação dos detetores ou alguma coisa eletrônica, mas, normalmente, você tem troca total. Inclusive, não é uma troca assim de eu fiz isso e eu mando pronto para você. A troca, na verdade, é você trazer as pessoas para lá para elas aprenderem a fazer aquilo. Então, você mandar o pessoal para passar um tempo no CERN trabalhando no experimento, ele vai ter uma formação ímpar no mundo, porque é um dos poucos... Você vai aprender coisas que você não vai aprender em nenhum outro lugar do mundo. Não sei se vocês assistiram à mesa redonda sobre física fora da academia. Qual é a grande vantagem de você ter físicos e irem para fora da academia? Que no Brasil ainda é muito pouco. Você vê que o Diego está nos Estados Unidos. Bom, o Ernesto lá estava no Itamaraty, mas ele está fora, ele está nos Estados Unidos, mas ainda trabalhando para o Brasil. Mas a gente tem muito físico saindo do Brasil indo para outros países trabalhar com coisas fora da pesquisa, fora do ensino, porque, infelizmente, no Brasil ainda tem pouco envolvimento, ou pouca aceitação do físico no mercado de trabalho não docente, não pesquisa. Na Alemanha, mais da metade dos físicos ia para a indústria. E, inclusive, as pessoas começavam o curso de física já dizendo que queriam ir para a indústria. Quando eu fui fazer pós-doc, eu trabalhava com duas pessoas que eram funcionários da IBM. E a IBM pagou para eles... Primeiro, a IBM contratou um grupo de físicos e pagou para eles fazerem doutorado em um experimento no CERN exatamente para aprender as técnicas de física de altas energias, as dificuldades, o uso dos computadores, como é que era feito todo o planejamento dos programas de reconstrução, de reprocessamento dos dados, como era feita a simulação, como é que o CERN administrava essas fazendas, essas farms, esse conglomerado de computadores que você tem, como é que existia... Ah, João! Tudo bem! Que bom que você gostou! Qualquer coisa, entre em contato comigo! Toda essa parte que envolvesse computadores, e a gente trabalha com computador o tempo todo, para eles aprenderem tudo isso. Então, os dois fizeram doutorado, inclusive fizeram doutorado na época na procura do Boson de Rios. E eles estavam no grupo que eu trabalhava também. E a IBM pagou, pagou para eles, para eles fazerem isso, contactou um físico da Universidade de Iowa, que já trabalhava em experimentos no Fermilab e no CERN, conversou com eles o que eles queriam, eles fizeram um programa conjunto, e eles pagaram para as pessoas trabalharem lá, porque a IBM sempre achou isso muito importante. A IBM trabalha junto com o CERN desde que existia a IBM. Tem um trabalho extremamente conjunto, tem pesquisas conjuntas, então, manda pessoas para lá, e vice-versa. Eu fiz doutorado na Alemanha, quando o Denis falou assim, ele é engenheiro, no Brasil tem muito essa diferenciação do engenheiro e o físico. Na Alemanha, sim, o pessoal transitar, a gente transitava nos laboratórios da engenharia, o pessoal vinha, vinha para a física, na hora de fazer monografia, o projeto de final de curso, você tinha o pessoal indo para um instituto, para o outro, e a gente tinha um contato muito grande com a indústria e a indústria mandava a gente para treinar com a gente, a gente tinha acesso a muita coisa da indústria, porque tinham esses trabalhos conjuntos, principalmente na fabricação, no desenvolvimento de novos detetores, tudo isso. Então, eu faço muita brincadeira com o pessoal que é engenheiro dentro do Atlas, dizendo que eles são engenheiros, pois é, ninguém é perfeito, e eles fazem a mesma coisa quando eles me apresentam, e a gente, olha, a Marcia é física, ela é muito simpática, mas sabe, ninguém é perfeito, ela ainda não fez engenharia, mas ela está aqui trabalhando, ela está tentando corrigir isso, e tem brincadeiras assim, porque, na verdade, é um trabalho conjunto, é um trabalho que envolve todos esses conhecimentos, e no experimento você não tem só, não é só engenharia elétrica ou engenharia de computação, você tem engenharia metalúrgica, porque toda a estrutura onde você vai montar os módulos que formam o detetor, aquilo é aço inoxidável, e é um aço inoxidável especial para aguentar para aguentar a radiação, para aguentar tudo isso, além do peso, você tem engenharia civil, o Atlas tem altura praticamente de um prédio de 10 andares, você tem uma engenharia civil para fazer, além da engenharia civil, de fazer o túnel, fazer as cavernas, fazer tudo isso, a própria montagem do experimento, a construção do experimento, você tem engenharia civil, você tem engenharia química, porque você tem mistura de gases nos detetores, você tem desenvolvimento de novos materiais para você ter processos físicos específicos para poder ter uma melhor operação, uma maior eficiência do seu detetor, você tem químicos também, porque vão estar envolvidos no desenvolvimento de materiais, então tem muita coisa envolvida, muita coisa mesmo, dentro da parte de programação, de simulação, tem técnicas de simulação, tem o programa que faz a simulação da interação das partículas com os detetores, que simula o detetor em si, ele chama de Antiquatro, e o Antiquatro é o programa de simulação mais preciso que existe no mundo para simular a interação de partículas subatômicas com qualquer material, inclusive você pode desenvolver um material diferente, tchau Camila, sinto muito, qualquer coisa entre em contato aí com a gente, tá? E aí Pedro, o G Antiquatro ele é tão preciso que ele é usado para simulação em outras áreas, inclusive para física médica, então tem uma versão especial do G Antiquatro que chama Gate, que é especializado para física médica, e, por exemplo, tem simulação do G Antiquatro usado para desenvolvimento de técnicas de estudo de DNA, então também o G Antiquatro acaba sendo um desses spin-offs, porque ele é tão preciso, ele está tão bem escrito, e ele é, o desenvolvimento do G Antiquatro ele é uma colaboração que nem é uma colaboração um conjunto de pessoas desenvolvendo essa programação, melhorando, colocando mais informação, tudo isso daí também, e a grande precisão que ele tem, e ele é gratuito para todas as pessoas que trabalham com ensino e pesquisa, para os estudantes, para tudo isso, então ele acaba sendo muito usado em várias outras áreas também, e acaba sendo um spin-off também desse trabalho todo com pesquisa, e tudo isso é repassado para as pessoas, é repassado para o Hospital do Câncer, para tudo isso, a gente tem dois físicos no IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria da QNEM, que fazem simulações com o gerente 4, e em conjunto com o INCA, Hospital do Câncer, exatamente para poder estudar, desenvolver otimização de tratamentos de tumores cancerosos, então tem, tem várias outras aplicações e tem esse, esse trânsito, essa simbiose das pessoas para aprenderem cada vez mais. gente, perguntas? Tem coisa aqui no chat, não sei se é só o pessoal me dando tchau, Smich, tá, não, é só o pessoal dando tchau. Gente, mais alguma dúvida? Professora, tenho uma, mas eu acho que é um pouquinho de fora, mas eu vi recentemente que o Brasil tem um acelerador também, né, o Sirius. Não, tem, tem, o Brasil tem pequenos aceleradores que são usados em física médica, tem acelerador de pesquisa, tem uma PUC do Rio de Janeiro que acelera partículas alfa e que é usado na pesquisa de desenvolvimento de novos materiais, que é usado na pesquisa de desenvolvimento até de medicamentos ou de produção de medicamentos. Por exemplo, você pode colocar uma plaquinha assim e bombardear essa plaquinha com esse feixe de partículas alfa, então ele vai fazer buracos, né, nessa plaquinha. Aí você pega essa plaquinha e coloca num banho químico onde tem o elemento ativo do medicamento que você quer. Então, esse, o que acontece? Essa molécula do elemento ativo do medicamento vai se unir quimicamente no lugar onde você fez o buraquinho na placa, porque ali você ionizou o material. Então, ali você tem localmente um campo elétrico, que então vai atrair esse átomo. E como você sabe quantas partículas alfa você está batendo ali na tua placa, você sabe o quanto você ionizou, então você sabe quantos átomos do elemento ativo vai se unir nesse buraquinho. Aí você tira a sua placa do banho químico e corta em torno, claro que esse buraquinho assim tem dimensão de micron, ele é minúsculo, mas aí você corta em torno dele o seu comprimido. Então, você sabe a dose de elemento químico no seu comprimido em número de átomos, você sabe quantos átomos de elemento ativo você tem naquele comprimido, você tem uma dosagem exata do seu medicamento naquele comprimido. você está dando a dosagem exata para o seu paciente, exatamente naquele comprimido. Então, que isso é feito, claro, para medicamentos com elemento ativo de controle, que é muito forte, muito perigoso, que precisa esse nível de precisão na dosagem, mas eles estudam técnicas desse tipo também usando esse efecho de partículas alvo. e tem o Sirius, na verdade, tem o Laboratório Nacional de Luz de Síncrotron que acelera elétrons e que usa uma coisa que, na verdade, era o grande pesadelo de quem faz acelerador circular, porque para você fazer o acelerador circular, você tem campos magnéticos que curvam a trajetória dessa partícula carregada. acontece que quando a gente curva essa trajetória, a partícula começa a emitir fótons, que chamam fótons de Bremstrahlung, ou seja, Bremstrahlung é uma palavra alemã que quer dizer radiação de freamento. Se a partícula emite um fóton desse, ela perde energia. Então, foi o que o Denis falou, quando você faz um acelerador que é um anel, você tem que planejar muito bem a circunferência, o raio, o diâmetro desse acelerador, porque se você curvar muito a trajetória dessa partícula, ela tem uma probabilidade muito, mas muito maior de emitir Bremstrahlung. Então, é um tiro no pé, porque você está acelerando a partícula, quando você curva, ela perde energia, você não consegue sair do lugar. E aí, essa radiação passou a ser chamada radiação de síncrotron, porque, na verdade, são esses fótons emitidos porque você está curvando a partícula. E a probabilidade de emissão desses fótons, ela é maior quanto menor é a massa da partícula. Ela cresce com 1 sobre a massa da partícula elevada a 4ª. Então, você imagina, se você tem um feixe de elétrons, é um pesadelo você acelerar elétrons, porque ele começa a emitir esses fótons assim copiosamente. E esses fótons, o comprimento de onda deles, está na região do raio-x, mas o comprimento de onda deles muda se você mudar a energia do feixe. Então, o que acontece? O pessoal acabou vendo que, na verdade, eles eram muito úteis, porque, como você controla a energia do feixe, você controla exatamente a energia desses fótons. Numa região de raio-x, que é muito difícil você controlar, a criação, a produção de fótons de raio-x com valor específico de energia. Então, o pessoal viu que, na verdade, fazendo um acelerador, onde ao invés de você brigar contra a radiação de síncrotron, você gera copiosamente essa radiação, você tinha a produção de fótons, é quase que um laser, de fótons de raio-x, que te permitem fazer uma quantidade enorme de estudos, de estudo de materiais, estudos médicos, estudos biológicos, estrutura atômica, ligação atômica, tudo, tudo que vocês possam imaginar, controle de elementos químicos, de veneno, de produção ou não produção, de determinados materiais para anular, para controlar, controle de, você desenvolver novos agrotóxicos que não sejam perigosos à saúde e por aí vai, tá? Você tem uma quantidade enorme, enorme, enorme de coisas que você pode estudar, desenvolver e fazer com a radiação de síncrotron. Então, o pessoal começou a fazer aceleradores para produzir a radiação de síncrotron e aí, na década de 80, juntou um grupo relativamente grande de físicos no Brasil que disseram a gente precisa ter um acelerador desses no Brasil em princípio ele ia ser feito no Rio de Janeiro e aí, por brigas várias entre o pessoal, entre a política e entre uma série de coisas, ele acabou sendo construído em Campinas, perto de Campinas. Tinha terreno também, tinha, era muito mais fácil construir lá, o Rio de Janeiro tem muito mais montanha, o espaço que precisava era mais complicado, mas não era só isso também, teve vários problemas políticos e coisas assim. Eu assistia várias reuniões da discussão de se fazer o LNLS no Rio de Janeiro, por que era importante fazer os estudos que o pessoal fez, tudo isso era super interessante, e aí agora fizeram o Sirius, que é um dos maiores aceleradores de síncrotron no mundo, que assim, é top de linha mundialmente para fazer o Sirius, eles criaram também o CNP, o Centro Nacional de Pesquisa e Estudo de Materiais, que também está virando um dos maiores centros nessa área no mundo, são coisas ali em todos os sentidos de primeiro mundo, é coisa que você olha e diz assim, gente, eu não acredito que isso está no Brasil, e a gente já conversou isso com o diretor do CNP, o diretor do Sirius, tudo isso, eles falam assim, no início a gente, a gente também não acreditava que ia conseguir sair e que desse tão certo, e é sensacional, e claro, acabando a pandemia, a gente voltando a uma vida normal, a gente pode programar uma ida ao LNLS e auxílios para conhecer, e se for o caso, até ver se a gente passa até mais de um dia lá, arranjar um lugar que a gente possa pernoitar uma coisa assim que não seja caro, alguma coisa assim, e a gente ir para lá conhecer o... Eu conheço a LNLS, mas ir conhecer o Sirius, ir conhecer o CNP, pedir para o pessoal fazer palestras, fazer todas essas coisas. Na UERJ, a gente tem pesquisadores que trabalham no Sirius, o professor Luiz Fernando, o Marcelino, a Caterine, a Regina Selle, o Colasso, quem mais? Estou esquecendo de alguém? Estou esquecendo de alguém, mas a pessoa vai me perdoar, sinceramente, para... Tem... E o pessoal trabalha em vários experimentos, tanto já já trabalhavam no LNLS, e estão em experimentos ali no Sirius, e tem colaborações também, estão envolvidos no CNP. Então, se vocês quiserem conhecer mais, se quiserem, contatam desses professores lá, que eles, claro, vão saber, dar muito mais informações informações e detalhes do que eu estou dando para vocês. A gente vai fazer o Masterclass, que é essa atividade de divulgação científica que a gente faz junto com o CERN, e a gente vai fazer na semana do 14 de março, e eu quero ver se eu convido um deles para, pelo menos, dar uma palestra, um coloque para a gente ali dentro do Masterclass, exatamente para falar das pesquisas que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo lá, e a relação que tem a ver com física de aceleradores, com física de partículas, com tudo isso. O Brasil tem um acelerador de luz de síncrotos, que não é só um acelerador, é um dos maiores e mais impactantes no mundo hoje em dia. É muito legal. Perguntar rapidinho, você falou que o CERN acelera elétrons, qual seria a diferença de acelerar elétrons para acelerar prótons? É, você acelerar elétrons, ele acelera elétrons porque ele quer produzir radiação de síncrotos. Ah, seria básico para estudar essa radiação, no caso. Exatamente, exatamente. É porque o que interessa para ele não é o elétron, o que interessa para ele é o fóton que é gerado quando ele curva o elétron. Entende? O feixe que ele quer é o feixe, são os fótons gerados a partir do momento que ele curva esse elétron, que são esses fótons de raio-x. Então, ele usa elétrons que é para ele produzir muitos fótons. E aí, por que a gente tem próton no LHC e não fóton? Porque para acelerar essa energia de cada feixe, ter 7 tera elétron volts de energia, os elétrons não iam chegar, os elétrons emitem muita radiação de síncrotron e você não consegue acelerar. o máximo que a gente conseguiu até hoje eram as energias do LEP que chegaram a 139 geve por feixe. Se eu me lembro bem, era 208, não, acho que chegou em 320 geve de energia de centro de massa por 38 minutos, que foi o pico de energia que eles conseguiram atingir, quando todo mundo dizia que não ia se conseguir acelerar elétrons além de 50 ou 60 geves, ou seja, chegaram em uma energia de centro de massa um pouco acima de 100 geves e eles chegaram a 300. Assim, eles conseguiram acelerar muito além do que todo mundo que desenvolvia tecnologia e tudo isso dizia que podia, mas era por um período muito curto. Então, para poder aumentar a energia, precisava acelerar próton, não dava para acelerar elétrons, nem que fizesse um acelerador imenso, com a tecnologia que a gente tem, tinha na época e tem, você não consegue acelerar elétrons numa energia tão alta. É por isso que passa para próton. Entendi. Gente, dúvidas? mais alguma coisa? Bom, se não, Pedro, obrigada pelas perguntas. Jefferson, obrigada por estar aqui. Mônica, super obrigada de você estar aqui até agora. Espero que tenha sido útil. Desculpa aí alguns percalços que a gente teve, até por incompetência minha de lidar com o Zoom e com todos esses links e essas coisas aí. Tá bom? hoje à tarde a gente tem a mesa redonda de mulheres nas ciências, porque hoje é o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, criado pela ONU. Tá bom? Então, obrigada aí, gente, por tudo. depois a gente vai colocar o vídeo à disposição tanto no canal da escola como no canal lá do Masterclass no YouTube, o Dois Prótons e um Café. Aí eu aviso todo mundo onde estão os vídeos para quem perdeu, quem quiser ver alguma coisa, algo assim, para chegar lá. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tá bom? Obrigada por tudo aí. Abração para todo mundo. Obrigado, professor. Tchau. Tchau.